Cláudio Santos Cláudio Santos Cláudio Santos E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama O que ainda se engana Esse teu namoro tá ficando Feio, larga logo esse sujeito E volta pro seu nego E esse teu namoro tá ficando Feio, larga logo esse sujeito E volta pro seu nego E a cidade inteira Vai saber que tu ainda me amas E tu ainda me amas E a cidade inteira Sabem que tu quer voltar pra minha cama Que tu ainda me amas Se mora Cláudio Santos A pisadinha de luxo Atualizando o repertório Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar É a verdade Se tem outro em meu lugar O que você quer colocar O que você quer colocar E deixa o livro pra viver Não prometo te esperar Coração vai secar E uma hora eu sei que vou Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que eu me machucar Só quero que você seja feliz Com você Sem mim E quando der saudade E quando der saudade Vou dormir Com você E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Aí vai aceitar que é assim Com você Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai secar E uma hora eu sei que vou Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que eu Só quero que você seja feliz Com você Sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Aí vai aceitar que é assim Com ou sem mim Cláudio Santos Avisadinha de novo É para o ouro que lá vem o choro É para o boço que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a história Para os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se espirnear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo É para o ouro que lá vem o choro É para o boço que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem e sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se espirnear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Eita galera Telefone de sucesso 97137732 Fala combate e produções Começando O que fizer é diferente Alô gatinha Alô rapaziada Vai começar o show Se liga na pancada Aqui no palco Deixa que nós Ouça o nosso som O som da minha voz Aí embaixo galera com você Bota pra voer 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 Alô gatinha Alô rapaziada Vai começar o show Se liga na pancada Aqui no palco Deixa que nós Ouça o nosso som O som da minha voz Aí embaixo galera com vocês Bota pra voer 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 Ei, 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 ei Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Passa o pouco que eu tenho Eu posso citar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Bota pra voer Bota pra voer Não vai faltar Não vai faltar Bota pra voer Não tenho vergonha de ser vaqueiro Bota pra voer Bota pra voer Não tem vergonha de ser vaqueiro Bota pra voer Bota pra voer É Cláudio Santos A pisadinha de luxo Pega subindo e desce na contramão E o que zera é diferente Tu quer ser forte de mim No começo não era assim Nosso lance tinha muito amor Ainda tempo não acabou Não me deixe carente Por favor Resolvi que vou te deixar Toda vez que eu te quero Me obrigar a te implorar Não abente o grave de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Se embora, se embora Eu não volto mais Eita galera, o telefone sucesso 97137732 Fala com mais de Cláudio Santos Cláudio Santos O pisadinha é diferente Porque você foge de mim No começo não era assim Nosso lance tinha muito amor Ainda tempo não acabou Não me deixe carente Por favor Resolvi que vou te deixar Toda vez que eu te quero Me obrigar a te implorar Não abente o grave de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Se embora, se embora Eu não monto mais Eita, Cláudio Santa, pisadinho de luxo Pega subindo que descendo é contramão Desde quando te olhei, bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção Os meus olhos estão sempre olhando no teu Foi assim que o nosso amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Quero beijar seus lados sentindo seu corpo no meio Quando nasceu por lindo for demais Quero estar ao seu lado pra sempre Vou te fazer feliz Os meus olhos estão sempre olhando no meu Foi assim que esse amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós É Cláudio Santa, pisadinho de luxo E o piseiro é diferente Os meus olhos estão sempre olhando no teu Os meus olhos estão sempre olhando no teu Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Por que é São Fomeiro? Com a audição da pisadinha de luxo Repertório atualizado Ei, negada Levanta a chanta aí, vamos pro show de forró Só do chão que chegou Eu vou lançar e arrochar o nó Ei, negada Levanta a chanta aí, vamos pro show de forró Só do chão que chegou Eu vou lançar e arrochar o nó Hoje vai ter piseiro É só que tá falando o comentário o dia inteiro Quando o senhor chegou Como ele atacou Tá confirmando, eu vou, eu vou O sol já tá mudado, pode levar, tá lantado Hoje eu não fico só Eu vou cair pra dentro, não é só muito forró Eu vou chegar e arrochar o nó Segura São Fomeiro Segura São Fomeiro Que o piseiro é diferente Qual do santo tá pisadinho de luxo? Ei, negada Levanta a chanta aí, vamos pro show de forró Só do chão que chegou Eu vou lançar e arrochar o nó Ei, negada Levanta a chanta aí, vamos pro show de forró Só do chão que chegou Eu vou lançar e arrochar o nó Hoje vai ter piseiro É só que tá falando o comentário o dia inteiro Só do chão que chegou Como ele atacou Tá confirmando, eu vou, eu vou O sol já tá mudado, pode levar, tá lantado Hoje eu não fico só Eu vou cair pra dentro, não é só muito forró Eu vou chegar e arrochar o nó Segura São Fomeiro Menino Puxo, polo e sanfoneiro É Gláudio Santo a pisadinha de luxo Atualizando o repertório Sei que eu não quero ser só mais um Dou minha vida a fazer se entregar Tem que ser só nós dois Não adianta deixar pra depois Esse jogo não tem uma um Fica apenas comigo Você e eu Juntinho Só nós Pra nós Vamos viver Sozinhos Só eu E você Eu não quero saber seu passado Uh, vem viver só pra mim Você e eu E um dia Só eu E você Vamos viver Sozinhos Só nós Pra nós É Gláudio Santo a pisadinha de luxo O repertório atualizado Sei que eu não quero ser só mais um Dou minha vida a você se entregar Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar pra depois Não adianta empurrar pra depois Esse jogo não tem uma um Fica apenas comigo Você e eu Juntinhos Sozinhos Só nós Só nós Pra nós Vamos viver Sozinhos Só eu E você Eu não quero saber seu passado Uh, vem viver só pra mim Você e eu Você e eu Sozinhos Sozinhos Só eu E você Vamos viver Juntinhos Juntinhos Só nós Pra nós Juntinhos 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 Na festa junina, naquele tormento Entra trem bom, era casamento Onde tinha festa, eu estava lá Nasci na beira do rio, no monte de mina Criado na roça, essa florinha assina Trabalho passado pra sobreviver Pra sobreviver Montescaro, Januária, Itacarambi Rio, São Francisco, Manga, foi onde eu nasci Recordo Santos, apesar de de longe Às vezes me lembro do tempo que eu era menino Eu não sabia mais o destino Me preparava para cantar Vivia na festa junina, naquele tormento Entra trem bom, era casamento Onde tinha festa, eu estava lá Nasci na beira do rio, no norte de mina Criado na roça, essa florinha assina Trabalho passado pra sobreviver Pra sobreviver Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Monquistar o Januária Itacarambi E o São Francisco, Manga, foi onde eu nasci Oh, oh 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 Obrigado.